A vida é o dever que nós trouxemos pra fazer em casa. Quando se vê já são seis horas. Quando se vê já é sexta-feira. Quando se vê já é Natal. Quando se vê já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais pra ser reprovado. Mas se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Tempo, posso te pedir um segundo. Fique um pouco, fique um pouco mais. Sei, não sou tão paciente contigo. E fique um pouco, fique um pouco mais. Que enquanto esqueço lá fora. Passar por dentro outra hora. Reconstituo o que se desfaz. Tempo, eu te confesso. Sempre o quanto mais te quero. És tão cruel. Quando o mundo se esquece de nós. E a gente fica um pouco, fica um pouco aflito. Sem ver sal, sem ver céu. Sem ventar a deriva. Pra um mar de papel.